O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Ketz, se encontrou com o embaixador brasileiro Frederico Meyer nesta segunda-feira no Yad Vashem, o Museu do Holocausto, em Jerusalém. Ele afirmou que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva é persona non grata no país, até que se desculpe por suas declarações sobre a ofensiva israelense na faixa de Gaza. Acho que as coisas que o presidente disse não são dignas da nação brasileira, que é uma nação gloriosa, e principalmente não são dignas das profundas relações de amizade entre o Estado do Brasil e o Estado de Israel. Além disso, exijo que retire suas palavras e peça desculpas. Até então, ele é persona non grata em Israel, o país do povo judeu. O embaixador brasileiro em Israel foi convocado após as declarações polêmicas de Lula no domingo. As coisas ditas pelo presidente Lula quando comparou a guerra justa do Estado de Israel contra o Hamas, que assassinou e massacrou judeus, a Hitler e aos nazistas, são uma vergonha e uma desgraça e são um severo ataque antissemita ao povo judeu e ao Estado de Israel. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou no domingo Israel de cometer um genocídio contra civis palestinos na faixa de Gaza e comparou suas ações com a campanha de Adolf Hitler para exterminar os judeus. As declarações foram feitas em Addis Abeba, na Etiópia, onde participou como convidado da Cúpula Anual da União Africana. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificou os comentários de Lula de vergonhosos e graves.